Música Está chegando Sabino Prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. Música Sabino nos bairros. Sabino foi ao Jardim Progresso ouvir os moradores sobre os principais problemas do bairro. Música Moradoras falaram da dificuldade de conseguir emprego, já que o bairro não oferece creche. E a mais próxima, no Parque Ribeirão, não tem vagas. Fazer uma escola, porque aqui também não tem. Nós estamos precisando de uma creche boa, que fique o dia inteiro, porque até meio período não tem como. Nós precisaríamos colocar mais escolas de tempo integral para permitir que pessoas como vocês pudessem trabalhar e saber que o filho estava sendo bem cuidado. Música No final de semana, Sabino também se reuniu com grupos de moradores para falar de suas propostas. A gente vê que muitas mulheres não conseguem vagas nas creches. O que o senhor pretende fazer para resolver esse problema? Hoje existem 11 mil crianças em Ribeirão sem creche. O meu plano de governo prevê a implantação de creches em período integral nos bairros mais carentes da cidade. Duas creches noturnas e a adoção de programas para capacitar educadores e funcionários das creches. As mães trabalhadoras de Ribeirão precisam ter onde deixar seus filhos. Sabino, tem muitos candidatos na televisão fazendo promessas. Nós precisamos de propostas. O que você pensa disso? As pessoas estão sabendo muito bem a diferença entre promessa e proposta. Promessa é uma coisa, proposta é outra. Promessa é quando alguém chega no horário eleitoral e diz que tem solução para todo e qualquer problema. Para mim, o que precisa ser feito, em primeiro lugar, é colocar a casa em ordem. A saúde precisa funcionar direito para todos. A educação precisa de qualidade. O trânsito não pode virar um caos. O transporte coletivo tem que ser eficiente e pontual. A cidade precisa estar sempre limpa e agradável. Mas a gente não pode pensar em projetos mirabolantes e deixar de cuidar dos problemas do dia a dia dos moradores. Mas você não acha que para cuidar desses problemas do dia a dia da cidade tem que ter preparo? Mas é claro que sim. Não é só prometer. Tudo depende de um orçamento. E tudo depende também de ouvir os moradores da cidade para fixar as prioridades. É por isso que eu proponho a volta do orçamento participativo. Como prefeito, eu vou tomar as decisões junto com a população. Como já foi feito no passado com o prefeito Palocci. Ribeirão não pode ficar parada no tempo. Nem correr o risco de uma aventura. Bom, você está falando que é preciso primeiro resolver as coisas mais urgentes. E o que é mais urgente para você? Ah, sem dúvida nenhuma, é a saúde. Essa precisa de cuidado especial. Urgente. Primeiro eu vou melhorar a administração da saúde. A culpa pelas filas, pela demora, não é dos profissionais da saúde. De jeito nenhum. É culpa da prefeitura, que não administra bem. A gente vai aumentar as equipes do programa Saúde da Família. E depois vamos colocar médicos especialistas para atender os casos de prevenção. Mamografia, por exemplo. Ortopedia. Ultrassonografia. E várias outras especialidades que vão desafogar o pronto atendimento. Tem muitos candidatos prometendo empregos. Eu gostaria de saber como criar esses empregos. É verdade. É muito fácil fazer promessa. No meu caso, eu tenho o apoio do presidente Lula para realizar o que está no meu programa de governo. Eu quero transformar o distrito industrial em polo de alta tecnologia. Como aconteceu em Campinas, por exemplo. A gente tem que facilitar a vinda das empresas que queiram investir na nossa cidade. É como eu digo sempre. Vou criar empregos, mas também digo como vou fazer isso. O Sabino é mais preparado. Por quê? Porque a proposta dele são as melhores. As intenções dele de ser um bom prefeito são as melhores. Os outros candidatos estão preocupados em atacar uns aos outros. O Sabino, a gente não vê ele atacar ninguém. Eu já mudei meu voto, estou com Sabino. É Sade, sacro dia, poeira, Sade, saber o caminho. Sade, saúde em primeiro lugar. Sade, salto a frente, a frente o nosso destino. Que diz que é Sade, Sabino, pra Ribeirão avançar. Vai lá, Sabino, trabalhar pro Ribeirão.